Opa aí, começando aqui mais um vídeo de ar que acende de hoje, galera. Estamos aqui no oficial, depois de um tempinho, né, sem vídeos aqui no oficial, porque o servidor estava bugado, só que agora ele está voltando com tudo, galera. É, o servidor tá bem mais estável agora. Eu não deixei de jogar, eu tentava jogar aí, só que pra gravar é literalmente impossível, beleza? Mas agora, galera, vamos fazer muita coisa, que é domar um bicho incrível. Que bicho será esse? Vai ser um, é, um sarco, um sarco sulco, sim. Mas Enes já domou um sarco sulco lá no servidor de Yoshi, né, na Vila dos Youtubers, cara. Já domei, velho, mas tem que domar aqui também, que também vai precisar e vai ser muito massa, beleza? E também tô aqui com o King. Fala aí, King. Aô, mano. Aí, cara, o Vagante e o Chico também tá aí, velho. É, eu tô aqui, velho. Vamos aí. É, todo mundo tá aí. Ué, cadê a coisinha da água? Ah, tá dentro lá da casa? É, é, tá aqui na porta. Encontrei, vamos lá, galera. Abastecer aqui. E eu vou pegar um pouquinho de... Eita, tá bugando... Aqui. Mas dá pra abrir o inventário? Ah, dá pra abrir. Ah, ninguém tem... Um pouquinho de... Flecha? Nossa, olha o jeito que tá aqui, galera. Tem no meu corpo, embaixo ali da rampinha, dentro do... Eu vou acessar seu corpo? Cuidado, hein. Muito carinho. Pode devagar, galera. Calma aí, eu vou acessar seu corpo aqui. Devagarinho. Se eu colocar música romântica, já... Calma aí. É só botar devagar o dedo? Caramba. Calma. Calma. Meu Deus, velho. O que que eu tô fazendo aqui? Oxi. Não, não é... Já nem vou... Nem vou falar, não. Já até imagino o quê. Caraca. Aqui, valeu. Nossa, velho. Calma aí. Vou pegar seu corpo aqui. Aí. Cara, eu tive que... Você teve que tirar a cama, né? A cama até quebrou, velho, durante o processo. Nossa. Caraca. É, velho. Tá bruto, hein. Não, os embrapas. É, velho. Aqui, ó. Alô, foi com calma. Tá agora. Ok. Agora... Olha, os piteiros aqui. Calma aí, eu vou com o piteiro. Na real, eu tô muito pesado pra pegar o piteiro aqui. Uhum. Olha que louco, galera. Galera, isso aqui é tudo fornecimento pelo Snow, cara. Minha casinha tá lá em cima. Tô construindo ela ainda. Vocês vão ver o processo. Tá muito massa. Eu vou guardar um pouquinho de palha aqui, galera. Porque a palha tá me achando pesado demais. Aí, agora sim, hein. Cara, eu tinha umas 4 ou 5 mil palhas no inventário. Tem um cara camperando aqui, volta. Eita, tô indo, tô indo, tô indo. Eu vou pegar essa Argentavis aqui. Vamos lá. Só bora, galera. Eita. Ah, aí. Nossa, pensei que tinha bugado aqui. Calma aí, galera. Fecha a porta. Ô, porta. Fecha aí, velho. Calma aí. Eu tenho que sair da Argentavis pra fechar a porta, né, minha pau? Ô, cara, me travou no crocodilo, velho. O quê? O cara me travou no crocodilo. Te travou no crocodilo? Não, né, Paulo? Consegue marcar aí pra mim? Agora tô... Já estou a caminho. Já estou a caminho. Aí, bora. Galera, eu vou chegar lá e... Eu volto ali. Ok, galera. Estamos chegando aqui. Velho. E estamos chegando no Sarco. O Sarco está aqui na frente. O King falou que tem um carinha aqui enchendo o saco, velho. A gente já mata o carinha também. Aí. Beleza. Ó, o Sarco tá ali, galera. Ó, eu tô com uma besta boa aqui. E tô com 100 flechas. Fornecida pelo Chico. Vamos lá, galera. Quando eu fui do Monsarco, no servidor de Yoshi lá, foi bem tranquilo até. Ela level... Era level 100. É ela aqui, né? É ela aqui? A bolsa? Já tem nome, galera. Vai se chamar bolsa. Na real, eu acho que o Sarco do meu lá é a bolsa também. Isso aqui vai ser o quê? Sapato. Mochila. Vai ser mochila? Mochila. Sapato de bolsa. Uma bolsa que tem que ser mochila, pô. É. Caiu? Não, ainda não. Ainda não. Vai demorar um pouco. Tá sangrando, né? Tá sangrando mesmo, hein? Beleza. É, assim... Esse sangramento, cara, pelo que eu vi, velho... Assim... É... Tá com bastante vida ainda, sabe? É mentira, cara. É mentira. Olha lá! Errou! Deu um mordidinho ali. Cara, parece que esse bicho aí... Parece que cai, mas não cai. Parece que tá caindo. É, eu pensei que tava caindo, velho. Ele deu uma pousada ali. Calma aí, passivo. Os bichos não passivos, já deixei. Ah, é boa, velho. Aham. Olha, galera, olha essa visão. Uma lua e um sol lá. Caiu? Caiu. Caraca, eu nem vi, velho. Aí, boa. Sorte que você falou, senão ia dar mais um tiro. Tá. Dá uma abugada aqui. Muito bom. Agora, bora farmar aqui. Olha, já caiu em cima da fundação do cara. Aham. Tá. Bora farmar aqui um pouquinho de Prime agora, galera. Olha, olha. Ó, o sol se pondo e a lua aparecendo. Nossa. As auroras boreal. Muito legal. Bora farmar Prime. Bora farmar Prime. Ó, tem um pato aqui. Cara, o que que eu tenho? Um pato ou um dodô? Acho que é um dodô. Ah, é um dodô, é um dodô. Tá. Calma aí. Tem um piteiro. Só faltar perto dos adultos aí, ver se eles têm o símbolo. Tá. Tá, beleza. Galera, piteiro na base não precisa mais. Ó, esse aqui tem um símbolo. Tem? Tem. Uhum. É um dodôzinho? É um... É um dodôzinho aqui em algum lugar. É, tá perdido. Ou morreu, né? Não, é. Se ele morreu, ele desaparece. Nossa, nunca percebi isso. Uhum. É, vamos procurar aqui em cima. O que que eu ia falar? Ah, sobre o petrodonte, né? Não precisa mais piteiro aqui na base, galera. Tá cheio já. Tem muito piteiro já na base. O que precisa agora é a gentavis e outras coisas. Mas se eu achar um piteiro level 150, eu vou domar ainda. Só se for 150 ou 145, tá muito alto assim. Beleza? Galera, vamos farmar um pouquinho de... Ó, eu vou bem naquele lado da praia. Cara, como que tem um sarco aqui, velho? Bizarro. É, então. Tá no cedo. Velho, aqui tá bem de boa. Maré muito segura, cara. Bem longe do pântano. Bem longe mesmo. É por isso que eu falei. Uhum. É, eu não. Fiquei impressionado, galera. Muita sorte, galera. Grande king aí. Olha, aqui, ó, aqui, ó. Ó o dodôzinho aqui. BB trike, cara. Ah, BB trike tá bom assim. Boa, boa, boa. Qual compensa mais farmar na... Na argentavis ou na... Na picareta mesmo? Será que o cedo piteiro, né? Putz, tô sem picareta, velho. É. Vamos lá, galera. Será que o level 25... Pra pegar a prime, hein? É. Pra pegar a prime. Melhor na argentavis, né? Na argentavis, tá. Olha aqui, ó, king. Eu tô batendo no trike aqui. Ó, você tá aí, boa. Ah, você tá com o godão, boa. Ó o godãozinho, level 202, cara. Que massa. É. Esse aí, ó, velho. Foi do mar do level 120. Muito massa. Pou bastante. Pou bastante já, o godãozinho, galera. Tomei em vídeo, hein? Deu um tapa aqui. Aê. Nossa, formei quatro só, cara. Você formou alguma coisa? Não. Puts. É, tá fraco, então. Ah, tem que pegar... Pelo menos, acho que uns três ou quatro, eu acho. Se não me lembro. Aham. Eu já vou... Vamos formar mais. Vamos formar mais. Bora, bora. Uhum. Vamos atrás de mais aqui alguma coisa? Aqui deve ter, cara. Aqui é um lugar bem... Tranquilo. Deve ter mais algum dudozinho. Deve ter mais filhotos por aí. Não, era tarde e noite. Mas, como eu falei pra vocês, eu vou gravar de noite mesmo assim. Pra vocês verem, né? Eu diria, mano. Eu diria que ele vai comer em torno de 20 a 25. Prime? É. Caraca, comi muito, velho. Como assim? Era level 110. É, 110. Uhum. Então, vai comer bastante. É. Ah, tem que deixar bastante tempo e... Uhum. E já sai a três dos bebês aí. É, ó, achei um bebê de dilo, caraca. Calma aí, o bebê de dilo. Cara, o bebê de dilo. Nossa, velho. Ah, aí, farmei. Mais cinco. Cara, o bebê de dilo deu cinco. Caraca, deu mais que o bebê trike, velho. Ó, mais um bebê aqui. Agora é um piteiro. Piteiro não. É... Dodo. O Agantir is alive, hein? O Agantir is... É, is dead. Is dead. É. Não, eu nem sei o que eu falo, se não me engano. É, cadê o... Ah, o Agantir tá vivo. Ó, o Agantir, velho. Ó, mais um Duduzinho aqui, velho. Tá aqui, velho. Eu tomei desconect. Ah. Estava tomando um lobo, nível 140, mas... Nossa. Caraca. Ia ser top demais, velho. É, infelizmente, o desconect fez com que os três mamutes aparecessem aqui, mas tá cedo. Nossa, cara. Ó, level 100. Os many, mano. Os many, né? Tá. Cara, eu tô com uma quantidade legal até aqui. Quantia mais ou menos. Cara, deixa eu ver. 6, 7, 2... É... É, 11. Nossa, buguei aqui. 11, 12, 13, 14, 15. É, porque você vai pegar mais um pouco. Eu ia falar, uma casa andando sozinha, cara. Eu tenho uma casa ali andando sozinha. Caraca. Ok, galera. Vou fazer um corte aqui rapidão, enquanto formamos as Prime, né? E já volto. Pra ninguém encher aqui, sai daqui. Beleza, galera. Voltamos aqui. Vamos lá, cara. É... A gente formou bastante aqui. Nossa, eu buguei muito no sarco aqui, cara. Calma aí, ó. O quê? Eu buguei muito no sarco. Que coisa estranha, hein? Caraca, aí aconteceu. Eu buguei muito no sarco aqui. É, eu fiquei muito... Foi muito suspeito, velho. Você não sei se bugou meu fone ou o quê? Cara, eu não entendi. Tá. Sem brincadeira. Aí, vamos lá, velho. Ó. Caraca. É... Farmamos aqui bastante, galera. Só esperar ele comer agora. Ele já tá aí, ó. 28%. Ele vai demorar mais ou menos uma hora pra levantar, cara. Vai demorar uma hora. Então, a gente vai ter que esperar muito tempo aqui ainda. Enquanto isso... É, velho. Enquanto isso, vamos... Farmando mais aqui por perto. Carne nobre? Conhece maria boa, hein? É, com certeza tem, galera, aqui. Porque a maria é bem segura. Conhece maria boa, hein, cara? Conhece maria boa? Caralho. Conheço, tem muita. Boa. Farmar é... Essencial, mano. É, farm é essencial, cara. 24 horas fazendo. Sem farm não dá certo, velho. Nossa, um pinteiro 145, cara. Como assim, velho? Nossa, já tem tanto pinteiro na base. Já tem tanto, né, cara? Eu vou desmaia isso aqui, velho. Pode desmaia, velho. Desmaia, velho. Pinteiro é pinteiro, velho. Galera, a gente roubou ali um carinha aqui na praia agora há pouco? Não roubou? Ele deu aqui. Não. Caralho, velho, caramba. O vagante que incentivou a gente, cara. Eu não sou desse jeito, não, velho. Eu vou desculpar na vagante, velho. Caraca, velho. Os caras roubando os outros. Então, cara... O cara ajudou a gente. Ele ajudou a gente, galera. A gente pegou emprestado. Aqui, ó. Demorou eu ficar parado. É. Olha, galera. O pinteiro, cadê? Ele tava em cima da água aqui. Cadê o pinteiro, velho? Ele tá levando? Ah, tá bem em cima da gente aqui, ó. É isso mesmo. Onde vocês estão? Tem Megalodon, velho? Cara, aqui tem, tem, tem. Tem, muito. Uhum. Passou uma tarde de mina agora. Cara, tem uns 130 aqui, velho. Nossa. Ô, louco. Isso é bom, né? É esse mesmo. É esse que a gente viu. Aham. Fazem esse daí. Fazem esse daí. Taca a bola nele, hein? Taca a bola nele, hein? Vai lá, joga a bola nele, cara. Tem bola, cara? Nossa, velho. Não tem bola aí, velho. Taca o assunto. Ah, não, cara. Deu. Aí. Agora só deitar ele. Vamos lá. Nossa, cara. Só mais uma, hein? Nossa, velho. Não, eu parei só mais uma. Caraca, eu pensei que ia rodar, velho. Pô, você... Tá. Vamos formar mais, então, galera. Tá dançando ainda, cara. Caraca. Só bora. Agora, galera, mais Prime. Temos que voltar lá na base pra segurar o piteiro, cara. Eu vou voltando lá na base pra segurar o piteiro, cara. Pegar um narco, sabe? Narco Barry e tal. Pro piteiro não coisar. Se puder ir farmando o Prime aí. Vai farmando. Se eu tá com ar, já vou de piteiro. Tá, tá, tá. Galera, olha só o achado que eu fiz aqui. Cara, encontrei um bronto com dois filhotinhos. Eu vou matar os pais aqui. O pai, né? Que só é um. Ah, meu Deus. Tem dois alossauros aqui também, cara. Eu vou tirar os alossauros daqui. Galera. Tá, calma aí. Não, cara. Os filhotes. Velho. Vai dar ruim. Vai dar ruim, galera. Vai dar ruim demais. Oi, que eu cheguei. Opa. Tá me vendo aqui? Não, ainda não. Eu tô sem estamina. Nossa, eu vou ter que ajudar muito, cara. Será que eu consigo? Não, não bate nos filhotes, cara. Eu vou matar esse alossauros. A gente mata junto. Eu ajudo aqui, cara. Se eu conseguir me rastrear aqui, cara. Cara, mas... Do saco, deixa eu ficar com o outro lado. Tá cuidado, não consigo. Não, cara. Não, velho. Não, 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 não. Eu vou entrar na floresta. Eu tô do mais rápido, não aprendendo. Caraca. Eu não sei o que você tá. Eu não consigo marcar. Nossa, velho. É bugado, mano. Porcaria do alossauro, cara. Eles estavam louco de longe, velho. Ah, abre o minimapa, hein. Vai, vai. É... 6, 9, 15. Minimapa dá pra ver onde a pessoa tá. 6, 9, 15. 6, 9, 15. Cara, os brontos não estão sangrando ainda. Os bebês brontos. Um correu, um correu. Eu vou conseguir salvar pelo menos um, cara. Ah, o Teresino! Não, cara. Velho. Eu vou arriscar a Argentavis. Tô nem aí. Nossa, galera. Vamos lá, galera. Cara, como que o alossauro level 80 não morre nunca, velho? Sai, 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 sai. Vamos lá, velho. Eu acredito em você, Argentavis. Eu acredito em você, Argentavis. Caraca. Eu vou... Nossa, velho. É 6, 9, 15. 6, 9, 15. Aham. Galera, o bicho não morre nunca. Ai, matei, matei, matei um. Matei um. Matei um Teresino. Agora o alossauro tá correndo de mim. Vamos lá. A gente tá recuperando vida, galera, com o boostzinho. Cadê o outro bronto, galera? Cadê o outro bronto? Ah, para, 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 para. Eu tô vendo. Caraca. Ai, matei um. Só tem o outro alossauro ali agora. Ó, tem... Cara, eu vou conseguir salvar. Eu vou conseguir salvar. Ó, esse aqui, ó. Ele tá embaixo do brontinho ali, ó. Tá em cima do brontinho. Aê. Para, para, para. Sai do bronto, velho. Sai do bronto, cara. Aê, boa. Deu, galera. Deu. Nossa, eu fiquei um fio de vida, cara. Eu vou pegar os brontinhos, galera. Aê, peguei um. Boa. Agora... Vou pegar o outro aqui. Aê, boa. Legal, cara. Muito bom, velho. Muito bom, galera. Vamos... Vamos farmar carden... Nossa, ela recuperou muita vida já, cara. É para recuperar mais aqui, galera. Esse brontinho de recuperar vida é muito bom. Agora, eu vou ver se eu far... Cara, os brontinhos vão precisar de comida, galera. Cara, dois brontinhos, velho. Como assim, velho? Aí é top demais, cara. Galera, já tem um bronto lá na base, mas... Por que não mais dois, né? É um level... É 75 os dois. Muito bom. Se tiver frutinha aí, Vagante, poder colocar. Tá, eu vou conseguir... Vou tentar farmar um pouquinho aqui, só para eles não morrerem de fome, cara. Porque esse é o problema. Eles morrem de fome. Ó, eu vou colocar tudo que eu tenho nesse aqui, primeiramente. Para ir tancando. Vamos lá, velho. Vamos lá. É... Cara, deu boa, galera. Deu boa demais. Uhum. Ó, vamos fazendo eles seguirem já? Enquanto isso, eu vou mandando farmando aqui. Torcer para dar. Vamos levando eles para a praia, galera. Eu vou levar eles de barquinho. Lá para a base. Levar eles de barquinho lá para a base, cara. Aqui é lá... É na água, basicamente é a nossa base. Vai dar boa, vai. Vai dar boa. Só que eu não vou levar nesse vídeo, não. Eu vou levar em live. Beleza? Por enquanto, nesse vídeo, só vamos domar ali o sarco. E o piteiro, acho que não vai dar também. Mas pelo menos o sarco, cara. Aqui já está mais da metade ali. Vagante. Se puder chegar lá no piteiro e dar as narco berry. Para ele, para ele não morrer. Para ele não acordar. Porque ele está... Cara, falta nada para ele acordar. Assim. Ah, eu não vou, não. Faltam 30%. Nossa, cara. Ele está perto do sarco? Ele está mais... Está do outro lado lá. Se puder rastrear ali, cara. Focinho você achar. Games em progresso lá embaixo? O que você acha? Mas muito bom, galera. Velho. Os brontinhos, cara. Os brontinhos. Cara, esse D é muito massa, galera. Muito massa mesmo. Só bora. Só bora. Beleza, galera. Voltando aqui. É o seguinte. Falta muito nada para domar o sarco, cara. Velho, ele está 98% aqui já. O piteiro ali está quase também já. E, velho, o sarco está basicamente domado. Só esperar aqui. E é isso. Agora em live, galera. Eu vou pegar esses brontos e vou levar lá para casa no barquinho. Que, cara, vai ser muito top aqui. Eles estão com comida já no inventário. Na viagem, eu acho difícil eles morrerem. Nossa, eles comeram tudo, cara. Véi. Caraca. Tem que pegar mais. É pré-adolescente, vai. É, velho. Então, olha, domou o sarco. Boa. Mas, galera, então eu vou finalizando o episódio por aqui. Deixa um like, inscreva-se. Tchau, falou. Até mais.